6 horas e 44 minutos agora em Manaus, a gente está de volta com 6 horas notícias para dar informações, claro, sobre a previsão do tempo. Vamos saber como é que vai ser o dia hoje, tanto na capital quanto no interior do estado, porque afinal de contas a gente tem a nossa previsão de todos os dias, com informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, previsão do tempo dos 6 horas notícias. E aí, vai chover na capital? Vai, vai chover um pouquinho na capital, mínima 25, máxima 29 graus, tempo encoberto e com uma chuva bem fraquinha, mas vai chover. Carauari também, mínima 24, máxima 30 graus, com tempo encoberto, anublado em Carauari. Vamos para Tapauá, com o mesmo clima de chuva de Manaus, uma chuva fraca, mas vai ter chuva. Mínima 25, máxima 29 graus e em Tabatiga, tempo encoberto, anublado, com chuva, mínima 25, máxima 30 graus. Juliano. E olha, 9 mil mosquiteiros vão ser entregues em áreas de risco de malária aqui em Manaus. A distribuição começou ontem em uma comunidade na zona leste aqui da capital. Carlos mostra com orgulho os mosquiteiros instalados em casa. Ele é cacique da comunidade Esperança Cocama, que fica na zona leste da capital. Na residência, ele mora com outras 14 pessoas. Aqui nós temos Carapanã, nós temos a chamada Moriçoca, entendeu? E isso aqui vai ajudar muito. Vai proteger mesmo? Proteger. Na localidade, moram cerca de 15 famílias. Todas foram contempladas pela distribuição gratuita de mosquiteiros. Eles estão impregnados com inseticidas e são entregues e instalados por agentes de saúde. O número de casos de malária em Manaus caiu 43% nos três primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mesmo assim, o Ministério da Saúde entregou à Prefeitura cerca de 9 mil mosquiteiros como esse, que estão sendo distribuídos em comunidades com maior risco de contaminação. Na casa do Jander, foram instalados quatro desses equipamentos. Ao lado das três filhas, ele fez o teste e, claro, aprovou a iniciativa. A gente, todo ano, vem fazer essa instalação aqui e, com certeza, a gente se sente mais seguro, sim. De janeiro a março, Manaus registrou 1.368 casos de malária. No mês passado, o número de casos da doença diminuiu 52% em relação ao mesmo período de 2018. A Zona Leste recebe uma atenção especial do município por apresentar o maior número de registros. Todas as ferramentas são utilizadas. A gente faz o controle de vetores, através de aplicação de inseticida, a busca ativa de pacientes, que isso proporciona o diagnóstico oportuno, o tratamento também, e acompanhamento de tratamento, e o mosquiteiro entra como uma ferramenta a mais de controle. A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos pela fêmea do mosquito anófiles. Entre os principais sintomas estão febre, calafrios, tremores e dor de cabeça. E olha só, gente, ontem foi comemorado o Dia da Voz, e ela é essencial para todos nós. Isso é uma verdade, né? Essa semana, o Hospital Adriano Jorge faz uma programação especial aqui em Manaus para o diagnóstico precoce de doenças da garganta, inclusive aquelas que dificultam a eficiência da fala. Rouquidão, falha ou perda da voz, dor, ardência e incômodo ao falar, são sintomas que precisam de uma atenção especial e a procura de um médico especialista. Mas será que as pessoas costumam ir ao otorrino laringologista? A minha avó faz algum remédio para ver se não melhorar a avó para o hospital. O limão com água, espreme o limão com um pouco d'água e... Não precisa ir no médico, o remédio é isso. Conseguiu me entender? Não, né? É porque o uso da voz é essencial para uma comunicação verbal. E não é só para nós jornalistas, cantores, professores e profissionais que usam esse instrumento de forma excessiva. Mas todo e qualquer cidadão precisa ter alguns cuidados com esse instrumento. Tomar bastante água, evitar grito, pigarrear, falar por muito tempo e numa intensidade elevada, mudanças de temperaturas bruscas, a gente precisa também tentar evitar. E o principal é que se sugirem sintomas como dor, cansaço, fadiga, ardência na voz e esses sintomas permanecerem por mais de 15 dias, um profissional otorrino laringologista ou fonoaudiólogo deve ser procurado. Para ajudar na conscientização do cuidado com a voz, a Fundação Hospital Adriano Jorge, em parceria com a Universidade Estadual do Amazonas, realiza a campanha Semana da Voz. No primeiro dia, foram distribuídas 125 senhas para a realização do exame de videolaringoscopia. Então, nesse exame que a gente vai ver, é doença inflamatória, é doença cirúrgica, é câncer. E aí daí a gente vai direcionar esse paciente. Então, todo paciente que for, que pegar uma senha, for atendido, ele vai ter todo o segmento, desde o diagnóstico, o tratamento, até a cura. A distribuição das senhas começou às 7 horas da manhã. Mas para garantir o atendimento, Dona Maria chegou no hospital às 3 da madrugada. Eu vi semana passada aqui, o rapaz disse que tinha que chegar cedo, né? Só eram 120 fichas que eles iam dar. Então, por isso que a gente veio cedo. E é muito importante a gente estar fazendo esse exame, né? Eu tenho um irmão que está com problema de garganta, por isso o máximo que a gente veio. Olha aí o tanto de jeito que tem aí, né? Também para sair mais cedo. Quanto mais cedo você chega, mais cedo você sai, né? A Lucivânia mora em Capiranga e tem dois nódulos nas pregas vocais. Ela já está há um ano na fila de espera para realizar o exame. E assim que soube da campanha, veio para Manaus na esperança de ser atendida. Eu estou aqui esperando a minha vez para ser atendida. Espero que hoje eu resolva aqui, né? Eu sei que eu não vou resolver agora, tudo nesse momento. Mas pelo menos no meu exame eu acredito que eu vá fazer hoje. O Hospital Adriano Jorge pretende promover o diagnóstico precoce de doenças de garganta, especialmente das pregas vocais, laringite e disfonia, que são as principais doenças que afetam a voz. Que legal! Olha, principalmente professores, quem trabalha com comunicação, precisa muito cuidar da voz. E parabéns aí pela iniciativa do Hospital Adriano Jorge. O que você pode cuidar da voz é muito importante. Tem cuidados mínimos que você pode fazer aí em casa, você que trabalha com a voz, precisa estar sempre falando. É tomar água não muito gelada, não tomar café muito quente. Tudo isso acaba afetando as pregas vocais e isso pode causar nódulos, calos, né? Exato, nódulos, calos vocais. E é importante a gente saber que às vezes a gente fica muito preso. Ah, quem fuma tem problema na garganta, quem bebe muito tem problema na garganta, que são um dos fatores também que complicam os problemas vocais. Mas quem fala muito alto, né? Quem fala muito, tudo isso também desencadeia vários problemas na garganta, como roquidão, a fala com um pouco mais de dificuldade, né? Não é uma fala muito à vontade, confortável. E isso tudo é por causa de quem usa muito a voz ou faz o mau uso da voz. E até o tom em que você usa a voz também é importante. Não pode falar num tom muito alto porque acaba também prejudicando a voz. A gente quer inclusive mandar um grande abraço aí, um grande beijo para a nossa fonoaudióloga, a Nayana, né? Isso. Que cuida da voz de todos nós aqui. Olha ela aí com a Márcia Lasmar, né? Não, com a Márcia Lasmar não. Ela está com o cabrini na foto. Com o cabrini, gente. Essa pessoa de amarelo aqui nem interessa. Olha com quem que ela está. Ela está com o cabrini na foto, né? E a Nayana é aquela. Se cabrini é o do meio e a de amarelo sou eu. Ela só pode ser... Nayana é a da esquerda. Exatamente. Linda, uma mulher linda, uma mãe maravilhosa, uma pessoa gentilíssima, que além de trabalhar a nossa voz, também trabalha a nossa expressão corporal, a forma como a gente se trata e lida aqui no ar, né? Inclusive tem treinamento hoje com ela, né? É isso que eu ia falar. Inclusive hoje a TV em Tempo vai estar promovendo aí para os apresentadores e também para todos os repórteres, aqueles que gravam o off, que são as narrações das reportagens, vai estar promovendo o encontro com a nossa fonoaudióloga também para que a gente possa aí também dar sempre mais voz, né? Para que a gente possa fazer de uma forma correta e com saúde, né? Essa profissão tão bonita que a gente exerce. E olha, a gente tem falado muito sobre o nosso amigo Doce, falado muito sobre o feriado de Páscoa que vai acontecer já nesse fim de semana, que começa com a Sexta-feira Santa. E o Empório Semana Santa do Sebrae começou na terça-feira. Cerca de 40 expositores estão comercializando diferentes produtos amazônicos. Este ano a feira vai contar com um show gastronômico. No Empório, frutas, castanhas, farinha, flores, cosméticos e dezenas de outros produtos chamam a atenção. Daiana não perdeu a oportunidade. Assim que soube do evento, veio logo conferir as novidades. O anúncio na TV e aí eu fiquei bem interessada, né? Porque eu vim ver também os preços dos peixes, né? Que como está na época da Semana Santa e vim ver os preços também estão acessíveis. Quem está interessado em abrir um pequeno negócio também pode encontrar oportunidades ao visitar o Empório. É o caso da dona Mercedes, que participa de várias palestras para ter mais ideias no novo negócio. Deu uma visão melhor de como eu continuar no meu pequeno empreendimento, né? Estou começando agora. Então, foi muito proveitoso. Este ano, o Empório conta com uma novidade. Um show gastronômico com direito à arquibancada, onde oito chefes vão ensinar receitas de doces e salgados. Nós temos uma semana recheada, né? Hoje, amanhã e depois, nós vamos ter aula show de atendimento, nós vamos ter palestra de atendimento, palestra de liderança, vamos ter aula show de sobremesas para quem trabalha com restaurante. Aqui no Sebrealeixo também vai funcionar uma feira de pescado, onde serão comercializados cerca de 20 toneladas de diferentes peixes. Matricham, Tambaqui, Pirarucu e todos em preços bem acessíveis. E para facilitar, essa feira vai funcionar até o dia 19, na sexta-feira santa, das 7 horas da manhã até o meio-dia. E a gente só soma esforço no sentido de fortalecer ainda mais o setor do agronegócio no estado do Amazonas. Então, esses produtos, tanto da agricultura familiar, quanto da agroindústria, produzidos no Amazonas, tem que ser valorizado pelo nosso povo. A expectativa do Sebreale é receber cerca de 20 mil pessoas nos quatro dias de evento. Para as empresas, que isso aqui é uma forma de nós darmos acesso ao mercado às empresas, que elas faturem em média 50 mil reais dia, que dá uma média de 200 mil reais nos quatro dias de evento. Então, o que o empresário precisa é de dinheiro no bolso. E esse acesso ao mercado é o que a gente está tentando fazer com esse empório para que realmente o lucro e o recurso chegue no bolso do empresário e movimente a nossa economia amazonense. O Imporo Semana Santa acontece até o dia 18 de abril, das 3 da tarde às 8 da noite. E o Feirão do Pescado, das 7 da manhã às 8 da noite. Você viu aí a feira do Sebrae, mas também tem uma outra feira que é a Feira da ADS, que começou ontem, o Feirão do Pescado, especial para a Semana Santa, inclusive em vários pontos aí da cidade. O evento vai atrair centenas de visitantes e movimenta mais de um milhão e meio de reais com a venda de peixes regionais. Peixe para todos os gostos na Semana Santa. Tambaqui, pirarucu, matrinchã, tudo fresquinho e com um preço especial. E aqui na feira é quebrado, né, aquela coisa do atravessador, então a gente tem oportunidade de vender o nosso peixe diretamente para o cliente. Dona Socorro nem esperou o Feirão do Pescado abrir direito e já foi conferir as ofertas. Aproveitando, aproveitei, né, para dar um passeio aqui, aí encontrei a feira, já estou fazendo a feira. E ela não foi a única. Este estudante também já foi garantir a compra para a Semana Santa. Para garantir a semana, né, mais em conta e mais perto de casa. Tem muito produto bom? Está tudo novinho, fresquinho, né, bem pertinho, fica melhor, fica mais fácil. Nós fazemos reuniões, né, antes de organizar o Feirão, ele se inicia com essas reuniões para a gente definir o preço máximo estabelecido para cada produto. Então, nada impede de que o piscicultor e o frigorífico consigam fazer uma promoção, vender o preço abaixo da tabela. Na feira, além de um bom produto, o consumidor também já garante uma boa oferta. Temos limão ao valor de R$ 3,00, temos tomate cerejinha no valor de R$ 6,00. O cheiro verde, quando você compra no valor de R$ 2,00, tem uma pimenta ardosa e uma pimenta de cheiro já na sacolinha, justo para poder fazer o vinagrete em casa, entendeu? Este ano, o feirão deve vender mais de uma tonelada de pescado. E os números prometem ser grandes também aos agricultores. Pimenta de cheiro para fazer o vinagrete. Por falar nisso, onde será que o Vitor Gouveia está? Parece-me que ele está em um desses pontos da feira da ADS e a gente vai conversar com ele agora. Oi, Vitor, bom dia de novo. Vitor Gouveia Os feirantes, eles estão preparando os peixes. Ainda daqui a pouquinho vai abrir, mas a gente já vê alguns clientes. Antes de a gente entrar ao vivo, a gente viu algumas pessoas aqui já comprando. A gente vai mostrar rapidamente o que tem de bom aqui no feirão do pescado. A gente tem matrinchã, a gente tem curumim. O curumim, Marcelo Asma, é o filhote do tambaqui. Olha aí, a informação para quem está em casa. É o peixe menor, para quem gosta do tambaqui menorzinho, é o curumim. Do outro lado, aqui, a gente tem o tambaqui, o famoso tambaqui. Olha o tambaquizão aí. Esse aqui tem uns 3, 4 quilos, não tem mais. 5 quilos aqui, 5 quilos. E aqui do lado tem o famoso pirarucu, que é um dos peixes mais procurados agora na época da Semana Santa. Daqui a pouco a gente vem falar aqui com o Alessandro para saber dos preços. Mas nós vamos conversar aqui com o Sanches, que ele é o engenheiro de pesca da ADS, da Agência de Desenvolvimento Sustentável. E ele vai explicar melhor para a gente como é que está funcionando a feira, os horários de funcionamento e os locais. Bom dia, Sanches. Explica para a gente um pouquinho qual é o horário de funcionamento da feira. Bom, no dia de ontem, que foi o primeiro dia de comercialização, foi das 16h às 20h. Hoje é amanhã, né? Quarta e quinta-feira inicia agora pela manhã às 7h, vai até às 20h também. E no último dia, que é o dia de encerramento, na sexta-feira, das 7h até às 13h. E quais são os pontos? Nós sabemos que são quatro pontos na cidade que estão tendo o Feirão do Pescado Especial, além do CSU do Parque 10. Quais são os outros três pontos que nós temos para comprar esse peixe? No Aleixo, no Clube do Sebrae, ali entre, na verdade, entre o bairro Aleixo e Petrópolis, né? Na Avenida Paulo VI, na Alvorada, na Avenida Lóris Cordovil, bem atrás do Sambódromo, ali na área da concentração. Ali na Lameda do Samba, né? Isso, bem na esquina. E na Cidade Nova, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinola. E as pessoas que estão em casa, qual é a vantagem de comprar o peixe aqui no Feirão? Bom, a principal vantagem é você estar fomentando a economia, dando apoio na atividade dos piscicultores, que é uma premissa do Governo do Estado, né? Dar o apoio à cadeia produtiva. E também a questão do pescado novo, pescado fresco, que foi despescado, retirado do tanque, né? Bem às vésperas da ocorrência do Feirão, justamente para chegar com peixe fresco, com qualidade aqui nas prateleiras. Obrigado, viu, Sérgio, pelas informações. Então é isso, olha aí, você que está em casa e quer comprar um peixe fresco, um peixe novo e um peixe barato. É só comparecer aqui, é um dos quatro pontos aí do Feirão do Pescado Especial da Semana Santa. Márcia, Juliano, hoje eu não errei nome de peixe e fico devendo os preços para vocês aí na próxima. Quem sabe a gente divulga. Até mais, volto com vocês. Obrigada, Vitor Gouveia. Eu quero lembrar que Vitor Gouveia, da última vez que foi lá para a feira e errou os peixes lá, ele saiu daqui com uma tabela impressa pela produção, com foto de todos os peixes para poder decorar o nome de todinhos, viu? Estudou o nome de todos eles. Estudou, saiu daqui, chega e saiu empolgado. Olha, eu estou com a tabela aqui, eu nunca vou errar nenhum peixe. Uma castilha, né? É, estamos encerrando o nosso 6 Horas Notícias, um bom dia para você, muito obrigada pela audiência por ter acompanhado a gente hoje. É isso aí, bom dia para vocês, a gente volta amanhã, não esquece de continuar mandando as fotos para na sexta-feira você participar da promoção do Café da Manhã. E também da Páscoa, viu? Vai lá e fica ligado nas redes sociais. A gente termina aqui o nosso 6 Horas Notícias com imagens lá da feira. É isso aí, bom dia. Ao vivo. Até amanhã. Tchau.